Com a técnica de decupagem, se é possível, e quem ensina tudo pra gente é o youtuber Madalena Leite. Oi, Madá, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha, tudo bem. Eu estava aqui comentando a diferença entre toalha de lavabo e toalha de rosto, né, Madá? Isso. Hoje a gente vai ensinar uma toalha de lavabo. Isso. Mas essa técnica também pode ser aplicada em toalha de roxo, em toalha de banho. Sabe o que eu penso? É que assim, tipo, você faz uma aplicação com pérolas, aí vai pro roxo, é uma coisa meio complicada. Você vai com a decupagem, então eu sigo pensando assim, ó, vai fazer um trabalho artesanal bonito, faz na mão, que é a toalha de lavabo, é específica pra mão, né? Pra mão. E fica um trabalho mais sofisticado, não é tão usado, então fica durável. E elegante, né? Elegante. Madá, a gente vai precisar de quê? Vamos lá, a gente vai precisar de guardanapo. Certo. Esse daqui é floralzinho, mas aqui eu fiz com estrelinhas natalinas. Aqui você encontra no mercado com várias estampas. Tá lindo esse natal pescita. E aí tem uma diferença, é, que aí você vai procurar o guardanapo específico pra decopagem, tá? Então a gente vai precisar de... Não posso comprar aquele do supermercado que tem com motivo, não? Não, porque esse daqui, ele tem umas películas, deixa eu caçar aqui, ó. Que você solta. Isso, ele tem três películas. Então a gente solta essas películas. Com as três camadas. Isso, três camadas. Pra ficar bem fininho. E aí o do supermercado não vai ter. Entendi. Então o acabamento não vai ficar bom. A gente encontra onde? A gente encontra em armarinhos, em loja de artesanato, encontra facinho. Ele custa de R$ 1,75 a R$ 2,25. Então tá bom, vem quantos? E aí o guardanapo, vem só um, mas dá pra duas toalhinhas, ó. Ah, entendi. Eu cortei aqui um pedacinho, então esse daqui já dá pra outra. Mais cara, R$ 3,00 no máximo. É, não, é R$ 2,25 no máximo, que eu encontrei no mercado, tá? Perfeito. E aí, pronto, a primeira coisa que a gente faz é retirar essas películas. Vem três, ó. A gente vai retirar duas e vai trabalhar apenas com a estampada. Duas a gente descarta, tá? Beleza. E vamos trabalhar também com a cola pano. Isso é uma cola específica pra tecido. Então aqui, eu coloquei um plástico embaixo, que é pra não danificar a mesa. Importante o que a Amadá tá falando, porque como a trama do tecido, ele é vazadinho. Isso, vazadinho. Se você não põe nada embaixo, a cola pode passar. Pode transferir. É transferir. Isso. E aqui também, outra dica. Você tem que comprar a toalha que ela tem essa barrinha pra bordar. Entendi. Ou pra pintar, porque senão o guardanapo não pega no felpo da toalha. Entendi. Tem que ter esse espaçozinho aí, né? Tem que ter esse espaçozinho, ou de bordar ou de pintar. E aí, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a cola. Aplica generosamente, tá? Sem pena. Não tô acreditando que é só colar o guardanapo e fazer o arremate, não. É só colar. Gente, e fica super lindo. Mostra ali, Everton. Ó a destrelinha pra você colocar no banheiro no Natal. Ah, Fernandinha, mas eu não tenho um lavabo. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo que seja um banheiro, você compra o suporte. Você coloca na pia ali do lado e fica assim. Mesmo que não tenha esse suporte, você coloca lá naquele suporte que a gente já tem na toalha de rosto. Pira a toalha de rosto e coloca essa. Pelo menos na noite de Natal pra você... A casa ficar bonita. E como é um trabalho super rápido de fazer, dá pra você ter uma renda extra agora no Natal. Porque você faz várias e uma tarde. Quanto custou a toalha de lavabo? A toalha custa de seis a sete reais. Olha. E aí, eu apliquei a cola e agora eu vou passar, espalhar com um pincel pra ficar uniforme. Porque se eu deixar assim muito acúmulo, vai enrugar o nosso guardanapo. Entendi. Então, a gente espalha, tá? Você pode fazer com o tema que quiser, né, Madá? Isso, o tema que quiser. Existem guardanapos de vários temas no mercado. E aí, a gente dá uma esticadinha na toalha, só pra ficar bem retinho. Vem com o guardanapo, a parte estampada pra cima e coloca aqui. Centraliza na sua toalha e dá umas apertadinhas. Levanta aí, Madá, pro pessoal ver. Deixa eu organizar aqui que enrugou. Ó, fica assim. Mostra isso, ó. Tá vendo aí, gente? Tá vendo? Ela aqui já está no lugar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais um plástico, porque esse guardanapo é bem delicado. E com uma toalhinha, pode ser uma fraldinha, qualquer paninho, só pra ajudar a gente aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar essa toalhinha do centro pra fora, porque assim eu tiro as bolhas que possam ficar, os enrugados. Entendi, Madá. Então, de dentro pra fora, de dentro pra fora. E assim eu venho passando. Igual o papel contato que a gente aplicava no caderno das crianças no passado. Hoje em dia as crianças não fazem mais isso. Exatamente. E um cuidado a gente tem que ter com as bordinhas. Então, passa bem nas bordinhas. É pra esse guardanapo não levantar isso. Agora, Madá, o acabamento. Pronto. Pra gente que você trouxe aqui, como é que chama aqui? Isso. Aqui é um biquinho de gripi, uma rendinha. Aqui, pra finalizar, pra gente impermeabilizar, a gente passa novamente uma camada aqui em cima. Porque senão não vai suportar o guardanapo, tá? A gente passa uma camada e espalha. Como eu falei, tem cuidado nos cantinhos. Espalha com um pincel. Tá? Deixa eu passar aqui bem rapidinho pra gente finalizar. Pronto. Você dá uma camada bem generosa. Qualquer coisa você pode dar até duas. Espera essa secar e passa novamente. O tempo eu espero mandar pra secar. Ó, a secagem completa pra você usar, levar pro lavabo e poder usar normalmente, a cola pede 72 horas. Ou seja... Mas pra quem tá com pressa fazendo pra trabalhar, você pode secar no secador. Beleza. E aí, aplicando as outras camadas em cima. Quando tem tempo no Natal, faz com tranquilidade. Isso, faz com tranquilidade. Pra fazer o arremate, eu espero secar tudo ou já... Eu aqui, no caso, em casa, eu deixo secar tudo. Mas aqui, como a gente tem pressa, então a gente vai fazer logo. Aqui é bem simples, vou passar a cola aqui na bordinha, pra gente dar acabamento, pra esse guardanapo não ficar feio. E aí, a gente vem aqui com a rendinha, ó, e faz só aplicar. Gente, que... Muito fácil, Madá. Muito fácil. Pega a tesoura. E super lindo que fica. Corta o excesso. Dá pra vender por quanto, hein, Madá? Aqui, a gente dá pra comercializar ela. Levanta pra o pessoal ver, Madá. Vamos lá, deixa eu levantar aqui. Ó, eu vou deixar assim, justamente, pro pessoal ver a diferença. Olha como o arremate, o detalhe fica bonito, né? E, ó, assim, fica faltando alguma coisa embaixo, né? É, fica faltando. O biquinho faz toda a diferença. Toda a diferença. Ô, Madá, aqui, o seu Instagram pessoal seguir você. É, Madalena Leite, YT no final, e no YouTube, Madalena Leite. Tem esse modelinho aqui com pedrarias. Você ensina também lá? E aí, como existe mais tempo, tem bem explicadinho. Passo a passo no YouTube, é só digitar Madalena Leite, que eu te ensino lá. Arrasou, meu amor, gente, adoro o seu trabalho. Parabéns, viu? Seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Já que tava me perguntando, Fernandinho, o que é um lavabo? Lavabo é um banheiro que não tem a parte do chuveiro. Portanto, é só o vaso e a pia, tá? Então, você tem lá esse espaço pra pessoa ir lavar as mãos. Geralmente, é uma visita que frequenta o lavabo, tá bom? Agora é o seguinte, deixa eu dar um recadinho.